Críticas ao Legislativo e ao Judiciário por aumentarem os próprios salários. A candidata também falou sobre microcrédito e sobre moradias populares. Vamos fazer moradias populares já integradas a sistemas de transporte, saneamento básico, água, luz, todos os requisitos necessários, inclusive das energias renováveis, com placas solares, porque nós vamos fazer um milhão de tetos solares, um milhão e meio para gerar emprego na construção civil e que também possibilitam essas comunidades a viver com dignidade com suas famílias. O candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, se encontrou com moradores na favela de Paraisópolis, também em São Paulo, e assumiu compromissos, como criar programas de habitação. Falou ainda da importância do empreendedorismo e do trabalho dos microempresários para reerguer a economia. De cada 10 empregos criados no Brasil, 9 foram criados por micro e pequenas empresas. Então nós vamos colocar o BNDES, o crédito a favor do pequeno, facilitar, desburocratizar a atividade empreendedora. Nós vamos ter o maior programa de microcrédito no Brasil, para o empreendedorismo, para a pessoa montar o seu negócio, ter um capital de giro, rapidamente conseguir trabalhar. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, fez campanha numa feira livre na zona leste de São Paulo. Ele disse que o Brasil está perdendo renda em razão do desemprego e da informalidade. Como proposta, mais uma vez, defendeu um projeto para quitar débitos de consumidores. Veja o programa, ficha nome limpo, é muito simples de entender. O governo vai emprestar, depois de conseguir um grande desconto, que o próprio cidadão sozinho já está conseguindo 80%, você imagina com a força de um governo, quanto vai ser esse desconto? Vai ser 90%. Então, diminuiu a dívida de 4 mil reais, que é a dívida média hoje, para menos de mil. Aí eu pico isso em 36 vezes, deram para o rico 96 meses no refis, eu vou picar em 36 vezes, para a estação fique em menos de 40 reais. Álvaro Dias, do Podemos, fez uma caminhada no mercado central de Belo Horizonte e parou para tomar café com apoiadores de campanha. Depois se encontrou com líderes políticos. Antes de embarcar para São Paulo, o candidato deu uma entrevista. Disse que vai propor mudanças na Constituição para diminuir a desigualdade social e a redução no número de deputados e de senadores. Álvaro Dias também disse que vai propor uma reforma do Estado e uma reforma tributária.